Ai, como eu gosto de brincar com minhas bonequinhas, eu adoro Clara, será que a mamãe vai demorar muito ainda? Ai, acho que não, irmão, ela falou que só ia buscar nossas coisas lá na agência Que já tava chegando Ai, não vejo a hora dela chegar, porque eu quero beber mochila logo Mas quem falou pra você que foi que é mochila, Edu? Ah, eu sei que é, ela falou que ia buscar logo, que demorou pra chegar Lembra que ela falou que as outras coisas nossas da escola estavam chegando? Então, crianças Oi, mamãe, oi, mamãe Mamãe chegou, vocês estão aí na sala? Estamos sim, mamãe, eu tô brincando com minhas bonecas e o Edu tá assistindo o desenho dele Tá bom, mamãe já vai aí levar o presente de vocês que eu fui buscar, tá bom? É bom, mamãe, vem logo que eu quero ver logo, mamãe Pronto, crianças, aqui, ó Ai, estou apaixonada, tudo que você quer ir buscar alguma coisa que é dessa loja É maravilhosa, olha que linda que vem, olha como que vem embalado, né, gente? Eu vou abrir pra mostrar pra vocês, então Isso mesmo, mamãe, abre logo, abre logo que eu quero ver, mamãe A mamãe vai abrir aqui pra todo mundo ver, tá bom? Pra amiguinhos ver também Ai, 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 que coisa mais linda Olha que crianças Que linda Olha, essa daqui é da Clara Olha a Clara, que linda Ai, mamãe, é linda mesmo, eu amei Olha que machina mais linda E é a da Minnie que você queria, né, filha? Olha Pra pendurar Olha como que ela é, gente Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo O Instagram do ateliê O ateliê da Ria Cioli, tá? Vocês entrem em contato com ela Que são lindas E vale a pena É maravilhosa Essa é da Clara Ai, mamãe, que linda Obrigada, mamãe, obrigada E agora vamos mostrar do Edu Do Mickey Edu, olha Gente, que coisa mais linda, olha Mochilinha do Edu Olha aqui É maravilhosa também É mesmo, mamãe Eu amei minha mochila, mamãe E aí, Edu, você gostou? Ai, mamãe Eu gostei muito Tá muito linda A gente pode colocar meu material aqui? Já vamos colocar, filho E você, Clara? O que você achou? Ai, mamãe Eu gostei muito também, mamãe Eu estou apaixonada aqui, olha Pela minha mochila, mamãe Ai, eu também quero colocar meu material Então, tá bom, gente A gente vai colocar material E agora vamos comer alguma coisinha, tá? Dá tchau pro pessoal Gente, se vocês gostaram do vídeo Compartilhe aí, gente Deixe seu like E compartilhe cada vez mais Isso mesmo, galera Compartilhe cada vez mais Que eu não vou trazer bastante vídeo legal pra vocês Tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Tchau Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Tchau Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho E aí